Mentoria reversa, aprendendo com a nova geração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado muita relevância no ambiente corporativo, a mentoria reversa. Mas você já se perguntou por que esse tema ganhou tanta visibilidade? Você já ouviu falar sobre ele? Saiba como funciona e como você pode aplicar a mentoria reversa na sua empresa, não amanhã ou daqui a um mês, hoje. Se você é um empreendedor ou um funcionário buscando crescimento profissional, nós vamos nesse vídeo desvendar esse conceito e entender como a mentoria reversa pode trazer benefícios surpreendentes para o seu negócio. Lembrando que esse é um conteúdo oferecido pela Global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Para começar, nós vamos entender o que é a mentoria reversa. Imagine um cenário em que o profissional mais experiente é mentorado por um colaborador mais jovem, que está no início da sua carreira. Tradicionalmente, a mentoria envolve um profissional sênior orientando alguém mais jovem. Mas, lembre-se que a gente está falando aqui da mentoria reversa. Nesse papel, a gente vai inverter o jogo. Agora, o profissional menos experiente é quem guiará o mentor em sua área de conhecimento. Geralmente, relacionado à tecnologia e também a novas tendências de mercado. Imagine alguém que está chegando na empresa e encontra um dono de um negócio com mais de 50 anos. Seguramente, esse jovem, na faixa dos 20 anos, entende mais de rede social do que esse senhor aí de 50 anos. Então, é nesse papel que a mentoria reversa ganha valor. Como é que esse jovem pode ajudar esse senhor aí a trabalhar essa nova tecnologia dentro do negócio? Principalmente para divulgar os produtos. Agora, a grande pergunta é, como é que eu posso colocar a mentoria reversa em prática? Vamos trabalhar aqui, agora, algumas etapas-chave. Primeiro, vamos identificar talentos dentro da empresa. Principalmente, aqueles que têm vocação para lidar com novas tecnologias e inovações. Esses colaboradores são ideais para atuar como mentores na mentoria reversa. Aquele exemplo que eu dei lá no início, vale agora, pode ser aplicado agora. Para redes sociais, de repente, um aplicativo novo, alguma tendência de mercado que a empresa pode explorar. De repente, é essa juventude aí que vai dar sangue novo. Mas, para isso, é preciso que o dono do negócio permita, que ele se coloque também num papel de aprendizado. Depois de dado esse passo, você vai definir o perfil do mentor e do mentir. O mentor deve ser alguém experiente, com conhecimento consolidado na empresa e uma visão estratégica. Já o mentir, por sua vez, deve ser um colaborador mais jovem, com ideias inovadoras e interesse em compartilhar seus conhecimentos sobre novas tecnologias. Chegou a hora de promover o encontro entre mentor e mentir. Eles podem se reunir regularmente para discutir as ideias, projetos e compartilhar experiências. Esse diálogo bidirecional é fundamental para o sucesso da mentoria reversa. Estabeleça uma agenda de encontros e atividades para a mentoria reversa. Eles podem ocorrer semanalmente, quinzenalmente ou conforme a necessidade da empresa. A frequência dos encontros é essencial para o bom andamento do programa, até porque mentor e mentir vão criando uma certa afinidade que deve aumentar com o tempo. Durante os encontros, o mentor e o mentir podem debater temas específicos da empresa, trocar conhecimentos e também estratégias. A orientação do mentir pode ser concentrar em áreas como marketing digital, redes sociais, inovação e outras tendências relevantes. Ao final do programa, principalmente quando a gente fala de mentoria reversa, é importante avaliar os resultados e colher feedbacks de ambos os participantes. Esse retorno é fundamental para entender o impacto do programa e identificar oportunidades de melhoria. Outro insight importante é não deixar esse encontro tão valioso para a corporação ser subestimado a ponto de ser benéfico apenas para um dos lados. Aqui também é importante valorizar a troca de maneira que tanto o mentor quanto o mentir possam trocar experiências de maneira que a influência do profissional sênior sobre o júnior também possa acontecer. Óbvio, né gente, que você precisa respeitar a experiência de quem já está no negócio e para isso o mentir não pode ficar sozinho. A pessoa que está começando na empresa não pode ficar sozinha no papel de mentoria. Por isso é importante de vez em quando essa troca e deixar que eles criem vínculos. Na maioria dos casos vai existir um vínculo maior até do que o profissional. Agora que você sabe como aplicar a mentoria reversa, é hora de entender seus benefícios. O primeiro deles é a renovação do ambiente corporativo. A mentoria reversa traz novas ideias, perspectivas ao ambiente de trabalho. Isso ajuda a empresa a se renovar constantemente buscando soluções inovadoras. O programa de mentoria reversa também incentiva o aprendizado constante e a troca de conhecimento entre as gerações. Essa interação beneficia tanto o mentor quanto o mentir, criando um ambiente propício ao crescimento profissional. Pensa, gente, quanto oxigênio vai circular no cérebro dessas pessoas que estão aí tendo uma perspectiva diferente. Tanto a pessoa que está começando no negócio, está tendo a visão de alguém sênior. O sênior também se beneficia com os insights vindo dos jovens. Agora, quem ganha certamente é a corporação. Se conseguir manter um programa como esse sendo aplicado e revigorado constantemente. Óbvio que precisa de um apoio que vem de cima. Se você é um gestor ou dono de um negócio, chegou a hora de fazer isso. A aproximação com novas tecnologias e conceitos abre caminho para a criação de novas soluções e processos mais eficientes dentro da empresa. Imagina uma empresa que hoje ainda não usa a rede social. Um jovem que entrou começa a ver as perspectivas de uso. Começa a criar a conta, a publicar produtos. Como eles chegam, como eles são preparados para ser vendidos. Certamente há benefícios para todos os lados. O colaborador mais jovem, ao assumir papel de mentor, desenvolve a habilidade de liderança e se prepara para futuras posições de destaque na empresa. O mentor sênior, a pessoa sênior que participa como mentir, começa a identificar também se ele tem perfil de continuar no negócio. Será que o negócio pode investir nessa pessoa para ela crescer e se tornar mais tarde um gerente, um diretor? Isso é importante também que o programa fortaleça. A mentoria reversa aumenta o engajamento dos colaboradores, tornando-os mais motivados e comprometidos com a empresa e seus resultados. Isso é fruto de pesquisa constante lá fora. A gente tem os Estados Unidos como um país que adora as pesquisas e realmente quando você tem alguém mais engajado, o resultado aumenta. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns profissionais de grandes empresas como Apple, Facebook, Google e todos eles têm um mentor dentro do trabalho. A iniciativa da mentoria reversa demonstra que a empresa valoriza a aprendizagem e o desenvolvimento de seus colaboradores, contribuindo para a cultura organizacional mais sólida e inovadora. Isso é bem lógico, né gente? Imagina que você está num ambiente onde você tem alguém para conversar, para trocar ideia, você começa a se sentir útil, começa a querer cada vez mais estar naquele ambiente, influenciando ele, colaborando para o crescimento dele, todos os envolvidos ganham. Em resumo, a mentoria reversa é uma poderosa ferramenta para empresas que desejam se manter competitivas no mercado atual, ao promover a interação entre diferentes gerações e incentivar o compartilhamento de conhecimento. A empresa colhe os frutos da inovação e do desenvolvimento contínuo. Seja como empreendedor ou funcionário, considere a mentoria reversa como uma estratégia para fortalecer sua empresa e prepará-la para os desafios do futuro. Invista na troca de experiências e esteja aberto a aprender com os mais jovens. O conhecimento é uma via de mão dupla e essa colaboração pode trazer resultados surpreendentes. Experimente a mentoria reversa e colha os benefícios dessa parceria. Aproveita e coloca aqui quando é que você vai começar a aplicar a mentoria reversa. Se você já faz isso, comenta aqui quais foram os benefícios. Eles têm a ver com o que a gente trouxe? Você teve benefícios extras? Qual é a tua visão sobre esse mundo? A gente recebe também muitas pessoas que vêm da área de recursos humanos, querem levar isso para dentro do negócio. A gente pode ajudar nesse sentido, né? Vá até o nosso site, pesquise. A gente tem como certamente lhe ajudar nesse momento. Foi um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco da nossa experiência com a mentoria e também com a mentoria reversa. Eu desejo a você um grande dia, espero a tua curtida, o teu comentário aqui e eu te vejo no próximo vídeo.